Transcrição e Legendas Pedro Negri São 10 anos a fazer televisão São 10 anos a fazer televisão O meu lifestyle é motivo de inveja A cena passa a-me ao lado como litros de cerveja A minha rima é a maneira old school Represento for não feio Amor a city e margem sul Dinheiro e fama, mulheres e muito sexo São as consequências de todo o meu sucesso Quando saio à noite no meu Toyota Yaris Transformo as saídas em autênticos safaris As babes estão todas no banco de traseiro Não tenho preferência mas as mulatas vão primeiro Diretamente de bordo ao meu clipe All night long mantenho o meu stick firme Party time junto à minha piscina Grandes beats, bebidas, muita vagina E de repente o ambiente quente Parece que estou num videoclip do 50 Cent São 10 anos a fazer televisão 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 Não tenho pitch, rote, bailas de marrês Tenho o Sandocão, meu bulldog francês Meus homies, meu gangue, a minha cru Gostava a ser como eu mas eu não gostava a ser como tu São 10 anos a fazer televisão São 10 anos a fazer televisão É bué São 10 anos a fazer televisão São 10 anos a fazer televisão Margem do Sul Fernão Ferro Cruz de Pau Procteio Morrer de Água Douro de Tamarinho Também vai para o Laranjeiro Os meus homies vira tésia Santa Marta Corroios Corroios Val-me-lhados Como é que é? Sezembra Canta da Princesa Vamos aí, bros Prato da Jamaica Vamos aí para o Coteiro e Vierbo Almar a Sítio Margem do Sul Regal Apresentar toda a Margem do Sul Barrera What's up? Fala Verde e Zé Margem do Sul Mar e Sol Arreptéria Sechal Foros da Amora Margem do Sul Petrops Representing Fala Querte quer né boy Contavas as pé para essa cena Pois não Sigmo Trish Productions Sigmo Trish Productions São 10 anos boy 10 anos a fazer televisão É boy 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 É boy